E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui na Lepoque do Taimbebi e hoje teremos um tipo de desafio. Tô aqui com a Raquel. Pra quem quiser, o canal dela é Raquel Rodrigues, vai estar na descrição também. Teremos um desafio bem legal, que é montando o kit de matéria escolar só com uma cor. O meu kit vai ser azul, o dela vai ser rosa. Então cada um vai montar seu kit no seu canal e depois vamos ver qual ficou melhor. Preparadas e vamos! Oito minutos ou sete? Sete? Tá. Gente, vou começar pegando esse caderno azul pastel. R$138,35. Caderno. Vou pegar planner. Gente, vou pegar esse caderninho que vai combinar que tá R$11,40. Um planner azul. Vai ser esse aqui mesmo. Ele tá R$58,60. Eu também vou pegar refil, gente. Refil. 120 gramas? Não. Refil ali. Aqui. Tá R$27,90. Dois refis desse. Caderno. Caderno de desenho, R$22,30. Régua. Essa aqui que tá R$3,00. Gente, sete minutos. Acho que vai dar tempo de boa. Mochila. Ai, esse azulzinho é a coisa mais linda. Pode ser esse aqui. Essa aqui tá R$300,00. O estojo. Será? Gente, eu acho que esse aqui é um tipo de azul ou um tipo de verde? Tô na dúvida. Pra mim é um tipo de azulzinho. Mas eu tô com medo de não ser azul. Então eu vou escolher um outro. Nossa, pior que o estojo azul bonito. Ah, tem esse aqui que é a maior parte azulzinha. Pode ser. Tá R$109,80. E tem dois íperes. Ou tem o box também. Não, mas vai ser aqui mesmo. Com duas divisórias. Gente, eu vou trocar a mochila. Vou pegar essa aqui combinando com o estojo. É isso. Ela deve tá R$300,00 também. R$281,00. Fechou. Vamos pegar o compasso azul, ó. R$17,20. A cola é azul. Posso pegar cola. R$4,99. Lápis, borracha, apontador. Vou pegar esse kitzinho aqui, ó. Que tá R$16,95. E... Corretivo. Vai esse de nuvem azul. Queria ver se eu também achava uma lapiseira azul. Bonita. Já se foram três minutos. Olha como eu não tô vendo. Eu vou passar pra lá. Pode pegar kit? Pode. Essa é a caneta da Pentel azul. Coisa mais linda. Lápis de cor. Eu vou pegar a embalagem azul. Né? Vou ver se tem embalagem azul. Pode ser esse aqui, ó. De 24 cores, tá? R$24,40. E canetinha. Será que tem canetinha com a embalagem azul? Tem, ó. Vou pegar esse aqui de R$15,30. Colchite, vai esse aqui de R$16,40. Marca texto. Gente, brush pen estabilo, ó. R$265,70. Marca texto com a embalagem azul. Eu não sei se vale, porque tipo, marca texto é tipo tudo colorido, né? Se puder, vai esse kit aqui. Se não puder, eu pego esse e esse. Ah, e o preço? Tá R$218,00. E esse aqui tá R$12,10 cada um. Caneta básica, caneta colorida. Deixa eu ver. Ah, tem esse kit de marca texto aqui, ó. Que a embalagem é azul. E caneta básica, caneta colorida. Gente, a embalagem é azul. Pode ser esse kit aqui que tem caneta básica e colorida. Ah, essas canetas são... Tem um corpinho azul. Pode ser esse kit aqui também, ó. R$34,20. Corretivo já peguei. Tem mais dois minutos. Vou pegar uma pastinha azul. R$5,45. Eu não peguei tesoura. Deixa eu ver. R$16,95. Ah, não tô comprando pela taxa. Aqui. R$6,95. Gente, vou pegar uma cola em fita azul também, que tá R$19,90. Podemos pegar esses... Mini estilete de ovinho, que tá R$9,95. Mini estilete. Olha. Rosinha. Também vou pegar esses bairros. Ah, achei a lapisera azul que eu queria. Vai esse aqui de R$29,80. Eu já peguei tudo. É, eu tô quase terminando. Eu acho que não tem mais nada pra pegar. pegar esse kitzinho de embalagem azul. Que tem azul também, ó. R$12,60. Wash tape azul eu não achei. Gente, é sério. Tá super completo. Acho que não falta nada. Se for de tempo, eu ganhei. Vamos ver qual kit vai ficar mais bonitinho. Eu não consegui pegar a régua, acredita? Porque não tem. Ah, peguei. Você lembrou de caneta básica e colorida? Caneta básica eu não sei, mas... Calma. Caneta colorida, sim. As coisas que eram coloridas, você tentou pegar com a embalagem da cor certa? Calma aí. Só falta isso daqui. Pronto. Pelo jeito, não. Essa daqui é a caneta básica. Régua eu já peguei. Canetinha. Gente, eu acho que eu terminei. Já deu tempo, né? Acabou de terminar. E é isso. Vamos comparar agora. Mas eu fiz uma coisa que ela não fez. Mas o pessoal do canal da Kelsa vai saber no meu vídeo. Ai, gente. Enfim. Vamos lá. O canal daqui tá na descrição. e eu vou passar aí pra vocês todos os materiais pra vocês verem como ficou. Agora, pra quem tá aqui no meu canal, eu já vou contar. Que foi, tipo assim, vamos supor. Ela pegou a caneta básica, mas, tipo, não tem nada rosa aqui. E tudo que eu peguei azul, que, tipo, era coisa colorida, eu peguei pelo menos com a embalagem azul. Nossa. Eu não peguei nada que distoasse disso. Não sei. Bom, galera. Então, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Não esqueçam o like. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.